Ouça o tambor O povo já sabe o que quer, conhece a sua história O trabalho da honestidade, isso não sai da memória Vamos todos seguindo em frente, com verdade e muita fé Com garra e coragem, cante forte, estou com mané Bate forte, o tambor aqui dentro do peito Manuel e Maurício é bem mais, é João Câmara no rumo perfeito Bate forte, o tambor com coragem e atitude Manuel e Maurício é bem mais, é experiência e juventude Bate forte, o tambor aqui dentro do peito Manuel e Maurício é bem mais, é João Câmara no rumo perfeito Bate forte, o tambor com coragem e atitude Manuel e Maurício é bem mais, é experiência e juventude Manuel e Maurício é bem mais, é experiência e juventude Manuel e Maurício é bem mais, é experiência e juventude Música